Pessoal, eu estou aqui na K.O. Hyundai de São José dos Campos para falar de uma super novidade, um lançamento nacional. Claro que, olha, a linha One Million. Gente, é tanta tecnologia que a chave está no meu pulso. Maurício, explica para a gente melhor. Olha, Cris, estamos aqui com inovação, tecnologia, tudo de melhor que a Hyundai pode colocar dentro de um automóvel. Chegou. Só para você ter noção, partida no relógio. Gente, não tem nada mais moderno hoje do que isso. Temos a linha Creta e temos a linha HB20, com vários opcionais diferenciados só para esse modelo, Cris. Agora, olha, são 2 mil unidades nível Brasil, então você tem que correr logo para adquirir o seu. E tem promoção também, não é? Tem promoção, mas agora quem vai te falar da promoção é o Juliano. Vou lá com ele. Bom, já sabemos o lançamento da linha One Million. Agora, promoção da linha HB20, Juliano. HB20 Comfort Plus 2019 por R$ 45,990 com documentação e PVA total grátis. Posso falar? Imbatível. Lembrando que essas ofertas são validadas para a loja aqui de São José dos Campos e também estão batendo. Exatamente. Vem para cá, Mauro. Vem para cá. Essa, gente, é a Kaoh Hyundai. Sempre a melhor oferta.